Ah, pô, o Eduardo é ateu, mano, não gosta de Deus. Falei, mas não acredito em Deus, não acredito no intermediário, no cara que fala, mano, se você não me der um dízimo, eu não vou falar com o cara. Entendeu? Eu tenho sérios problemas em ver o papel moeda circulando dentro da igreja. Sim. Aí até uma vez eu tava numa palestra e o cara falou, é, Eduardo, mas aí o pastor vai morrer de fome? Eu falei, não, a gente poderia colocar ali uma tabela dos gastos dos templos, da igreja, dos salários, e o excedente a gente transferia pra umas instituições de caridade, ficaria da hora. Entendeu? Então eu tenho o meu problema com o papel moeda, eu não acredito no homem ali que tá falando, que tá pegando uma bíblia pra bater a carteira dos outros, mas acredito em Deus, sim, porque um monte de gente fica ali, ó, o Eduardo é ateu, odeia Deus e pá, fechado com o demônio. Nossa, velho. É porque você fala a realidade, fodeu, mano. Você falou a realidade, você é satanista, você é fechado com o demônio, não que eu não ache que o cara, se quiser ser satanista, ele não tem o direito, é problema dele, que é a liberdade de expressão. Só não pode ser nazista e racista. Porque os caras vêm com essa conversa fechada da liberdade de expressão pra ser nazista, isso é foda, né, mano? Pode crer, pode crer. Aí é foda. É foda, 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 é Obrigado.